Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de mais nada, se puder deixar aquele like vai ser muito bom, bem-vindo gente, estamos aqui há quase uma hora fazendo uma missão de sobrevivência com o nosso Inaros e estamos com uma arminha legal, sempre que você consegue matar quase uma hora matar mais de 5 mil inimigos, você consegue manter o life support quase 100% assim, sem utilizar, vou voltar aqui, pode ver eu estou com 56 minutos deixa eu ficar até uma horinha aqui, estou com uma habilidade aqui, como estou infestado quase nunca consigo jogar magia aqui, pode jogar aqui há 2, porque se tem muitos ancientes aqui eles tiram toda a nossa magia, a nossa faquinha aqui está dando conta nos inimigos aqui eles são level 204, pega 200 mais, a gente vai ficar aqui uma horinha, rapaz, meu dedo está cansando eu estou apertando a letra E aqui, tá, tá, está gastando o E daqui a pouco, estamos apertando aqui, cansativo, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui uma horinha, tá, ah, o que a gente teve isso aí também, por enquanto, por enquanto, a gente não morreu nenhuma vez, aqui ó, morremos zero, tá, e matamos 6.150 bichos, tá, rapaz, meu dedo está, porque está cansado já, tá, isso aqui o bom, essa missão aqui o bom que você, tá, não tem ninguém atirando você, mas compensação, você tem muito, muito infestado jogando um monte de veneno, jogando por aqui, eu não sei se um inimigo, se uma fêmea sofreria tanto, porque assim, esse graça, eu sofri um pouquinho, viu, porque eu não consigo usar magia, raramente a gente vai mexer ali na magia, aí mexer já está zerada, tem uma hora que tinha uns 5, 6, sentiente, tá vendo, como que é sentiente aqui, como que cura, como que tira a mana, aí tem o que empurrar, ó gente, também, eu não estou sendo empurrado aqui, eu estou usando um mod, para um empurrão, sem ele, eu tirei ele um pouquinho, que vinha para cá, ó, está leve 220, né, então tá, e eu vim para cá sem ele, rapaz, o bicho puxa para cá, puxa para lá, me empurra para cá, é ruim, viu, porque infestado tem esse lado, ele está te puxando, isso aqui, nossa, dá uma agonia, se soubesse, mas pode ver que eu estou com o lag suporte ali, ó, tá vendo, ali, ó, eu estou mantendo ali, sistema de suporte de vida, 72%, 71%, e está tudo cheio, ó, quase não pego, tá, quase, eu já peguei, se peguei, foi um, massa, eu achei no comecinho, e aqui, bacaninho, que eu estou vendo essa linha apertada, e está mais fácil para aqui do que no lugar aberto, rapaz, eu te confesso que o modelo está cansado já, e a animinha aqui, rapaz, é que sim, infestado, ele já é um inimigo que ele vai morrer fácil se você fizer uma build de viral, porque ele bate, meu, acho que dá dois golpes ali, ó, já era, ó, bate aqui já, ó, bate a mão ali, porra, tem um aqui, meu, que é chatinho, que ele, ó, já está vindo no acólito, o que eu vou fazer, o acólito vai vir para cá, e eu vou jogar magia 2, que eu peguei só para ele fazer isso, tá, que é para prender ele, porque ele é chato, cara, mas deixa eu ver, cadê ele, aqui, jogo dois a fora nele, olá, olha lá, uma finalidade, joga, rapaz, brincadeira, a gente morreu igual uma papedeira, né, bom, ficamos aqui uma horinha, vamos lá para a saída, porque eu já estou cansado de matar bichos, vamos lá, vou pôr Huice, aqui lost, vamos lá, pra saída, a gente pegar um live suporte aqui, só para poder garantir 100% dele, vou tentar achar a saída, bicho, não me enganeto demais, a gente completou uma hora, uma hora rapaz exatamente aqui vou mostrar o planeta também porque esqueci o nome então eu esqueci qualquer planeta com a missão até cansado de pular o bichinho eu tô achando que deu uma bugada porque não tá ele tá ó não tá dando o é não tá dando aqui salto bala tá meio estranho ele tá dando o salto bala ele tá atirando que coisa louca o salto bala bugou vamos lá vamos mostrar aqui como foi a build dessa arma que vocês vão gostar rapaz depois de uma hora aqui a minha mão cansou rapaz o gato não me deu nenhuma vez 48 mas tudo 48 mas nada tá nossa estatística matamos 6.300 bicho não morremos nenhuma vez abate com precisão e 421 e copa copa também não eu usei isso quando as armas mas vai descansar a mão mas cansa viu rapaz vamos lá mostrar pra vocês qual é a build bom estamos com uma fangue fangue prime tá lá tá que a gente tem aqui na nossa fangue prime que interessante nela eu fiz uma eu fiz uma build de viral tá lembrando no viral gente lá produzido a partir da combinação de dano glacial e tóxico apresenta maior eficiência contra clones grineer o efeito de status viral amplia o dano à vida dos alvos afetados em até 325 por cento bastante né então para colocar o viral ataque aqui um glacial norte wind e também um prime fervor strike show usei um bloodhush e um gladiator por enquanto nas nossas armas brancas está excelente tá joguei um pouco de alcance aqui no prime rush e também joguei um prime super fluid point beleza a gente tá com 26% de chance de críticas quase não tem mas bate bem lá nosso crítico tá em 4.2 e o status em 6 porcento beleza e temos um pouquinho de cortante um pouquinho perfurante tá e tô com a buildzinha do nosso Inaros Olha o que eu fiz com o Inaros, gente Joguei um Gladiator aqui, tá? Lembrando, esse Gladiator Aqui, eu tenho um na arma, né? E você tem esses três aqui Pra fazer um combo, tá? Isso que me dá mais vida E isso que me dá mais amadura Minha amadura tá com 72% De resistência Tá com 170 Joguei aqui o Prime, um Brawl Vitalist E um Brawl Fiber Aí, legal, eu joguei o Carapace aqui, ó Eu ensinei com o P.S. Mod, tá, gente? Que me dá mais amadura e mais vida Um Adaptation, tá? Joguei aqui um Grace Que vai me dar mais vida quando eu apanhar Ok? E jogamos também aqui um Ataque Pra aumentar a velocidade de ataque Porque eu tirei o Besec da arma, tá? Então se você não tiver, joga um Beseczinho lá Quem não tiver, pode até tirar o alcance da arma ali E também, o principal, gente Pra Infestado, usa esse Prime Esse aqui só vem 400 dias Mas, você pode usar um Que você não vai se arrepender, tá? Tudo bem Que a porcentagem é 60% Aqui dá 100% Porque eles infestados Puxa você toda hora, rapaz Isso dá agonia Se dá pra cá E puxa pra cá E puxa pra lá, tá? E... Que mais que temos aqui? Ah, também o Naramon Eu não sei se há... Ó, tá Power Spike Tá? Pro nosso combo não zerar Agora, deixa eu dar uma olhadinha ali Na Fang Tá? Na Fang Prime Se ela tá disponível Porque não é uma arma cara, gente Tá? Mas é uma arma excelente Vamos pegar aqui no nosso Codex E vamos aqui no Universo E vamos clicar na nossa Armas Vamos ver Fang Vamos ver se a Fang Está disponível Tá, tá aqui ó Fang Prime, né? Então vamos nossas Relíquias Tem Fang normal, mas não vai ser igual, né? Fang Rapaz, tem Relíquia pra caramba Vamos ver Rapaz, peraí Vamos tentar Vault Será que está tudo no Vault? Tô tentando olhar, gente Calma que é muita Relíquia, né? Se ela está no Vault Se ela está no Vault Infelizmente Se ela está no Vault Todas as Relíquias estão voltadas aqui G3 Ah Eu não sei Será que está no Vault? Depois Eu acho que está voltada Sabe, viu? Putz, que pena Mas é uma arma muito boa Eu tô com essa pena assim Aleatório, mas Pelo jeito Porque assim, ó Aqui tem o Zephyr Então, beleza Zephyr e Redimer Vamos lá Eu acho que realmente Infelizmente, gente Opa, não está voltada não Aham A chama aqui Tá Vamos lá Tem que fim Na Lit I1 Lit I1 Deixa eu colocar Fang Prime Fang Prime Ah, não Eu tô nada Tá Lit I1 Tá disponível Certo Beleza A Lit I1 Você vai pegar Invoid Happy Canção e Captura Show Não tá voltada não Vamos ver uma Meso Qual é a mesa Que está disponível pra vocês Certo Meso 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 Será que ela está na Lit I1 Também Vamos ver A Lit I1 A gente está pegando a Lit I1 Ou está pegando o que A Fang A Fang A Fang em lâmina Certo Na Lit I1 Tá Vamos ver se está acertando a Lit Vamos ver Lit C6 G2 G4 Opa Na G4 Lit G4 Está vindo a Fang Prime Diagrama Ih Lit Vamos lá Se for interessante Vamos ver se tem mais alguma Lit E eu descobri a outra parte dela Calma que já descobri É que tem muita relíquia A gente não tem Tá Vamos lá Será que você é irmão Nas Axe Voltada Opa Tá Então já descobri já Fang Prime Cabo Então é o seguinte Você vai ter que pegar a Axe O5 Axe O5 Gente Tá Você vai pegar isso aqui na Lua Em Apolo Que seria mais interessante Ou Marduk Void Tá Ó Marduk Void Está bem em cima Marduk Void Tá E também Em Lua Apolo Tá Depois teremos uma Lit I1 Happy E depois uma Lit É uma Lit É Lit I1 B6 Não Agora eu esqueci Calma que a gente vai procurar A última Lit I1 Que deve Lit I1 Lit I1 Lit I1 É duas Lit I1 Vamos ver se Tá Não é Calma que a gente vai achar Rapaz Ela é a Lit B6 C6 N6 Calma aí Vamos pensar Z1 Não é Z2 Não é Era uma Lit Aqui em cima Né Se não me engano Era duas Lit É duas Lit Lit P1 Lit G4 Ah tá Então beleza Tá do lado Lit G4 Aqui ó Essas três Aqui ó Tá na Lit G4 Lit I1 E Axe O5 Tá Essas três partes Agora vamos ver O que O que vai Para construir a Fang Prime Vamos ver Vamos ver Aqui temos a disposição De uma Fang Prime Acho que vamos ser Como são duas armas Você vai precisar De Hum É gente Ó Um BP Dois cabos E duas laminas Tá Mas vale a pena É muito legal Se jogar Tá Nós ficamos aqui Com Inaros E você viu Que a gente ficou Aqui ó Vamos lá Nessa uma hora Que eu fiquei Ah Vou mostrar o planeta Também pra vocês Que aí você não Perguntar qual era O planeta Aqui ó Eu fiquei nesse planeta Aqui ó Deixa eu ver Usar um pouquinho E eu fiquei aqui Em Caméria Em Júpiter Tá No Aço Tá Lembrando No Aço Os inimigos são Levels 100 Mais Infestado Tá Ali embaixo Gente ó 20 chances De obter recursos Eu não sei Se combaria Aqui Tá vendo Será que comba Depois quem Põe no descritivo Pra mim aqui ó Porque aqui ó Tá marcando Certo ó 20 chances De obter recurso Mais 15 de afinidade Mais 10 de afinidade Por morte Um lugar legal Combando com isso aqui ó Com o nosso Percurso de Aço Interessante né Bom Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Deixa o like Até amanhã Gente Gente Tô fazendo Conteúdo do Diablinho Quem quiser Acompanhar a história Do Diablo Tem aqui uma gameplay Completinha tá Já fizemos o ato 1 inteirinho E vamos agora Pro ato 2 Hoje à noite Falou Até mais Deixa o like Tô cansado Uma horinha Fazendo aqui Rapaz Não é fácil não Eu até esqueci Rapaz Deixa uma bebida Você tá até agora Aqui assistindo o vídeo Deixou o like Deixa o like No vídeo Eu vou gostar Falou Deixa o like Vai É bom pra você É bom pra sua saúde Viu Alisa E pode Acontece Porque deixa o like Se você tá andando na rua O caminhão pode passar Pra de você Não te ver Não é como que é Acontece Não foi É que te avisou Tchau Pegamos Pegamos Essência de aço Deixa eu só tirar um pouquinho Esse crédito final Pegamos esses esses de aço Pegamos lá também Sensores neurais Sucata Fragmento Riven Cada 10 Faz um Riven E também um Exeno E liga metálica Ficou legal Falou Até mais Ui Tô batendo o microfone Aqui Mas falou Até mais Deixa o like Tchau Até mais Valeu Funge pra mim Uma arma muito legal Ficou legal